Você conhece a JC Estofado? Olha só, requinte, modernidade, bom gosto, tudo em um só nome. Lindos estofados para enfeitar a sua casa. Tudo isso em um só nome, como eu disse anteriormente. Dois showrooms. O primeiro, na Avenida Macapá, número 210, em Ipatinga. E o outro showroom aqui, Governador Valadares, da rua Fonso Pena, 3060, bem no certo. Telefone para informações em Valadares, 0-33-3275-3691. De volta com vocês, aqui na atual Volkswagen. Ei, você está joia, querida? Tudo joia, querida. Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Como passa? Vamos ver as ofertas que nós temos para hoje? Vamos embora, Kenneth. Então vamos lá, o primeiro carro que eu tenho é um Gol. Isso é um Golzinho 2004, geração 3. É um carro super econômico, ainda um precinho muito bom, Kenneth, por apenas R$ 17.500. R$ 17.500. Tem churumela nisso ainda, Juliana? Tem, tem sim. Tem sim, tem sim. É claro que tem que ter, né? Vamos lá, agora eu tenho um Golf vermelho, olha que bonito. Isso, é um Golf 2004. Show de bola esse Golf, né, Kenneth? Todo completo, rodas de liga leve. Esse carro está por apenas R$ 29.900. R$ 29.900? Pegamos seu carro na troca, tá, gente? E tem financiamento também. Isso. Depois eu tenho o que? Um Fiat Palio? Isso é um Palio 1.4, ele é o LX, ele tem faróis de neblina, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica. Esse carro está por apenas R$ 26.900, Kenneth. R$ 26.900. Depois eu tenho o que? É um Polo Prata e Sedan? Isso, é um Polo Sedan, um carro aí confortável para a família. É um carro que já vem com faróis de neblina, roda de liga leve, R$ 2006, 2006 na cor prata. Esse carro está por apenas R$ 32.900. Depois eu tenho o que? É Gol? Isso, é um Golzinho Special, um carrinho aí para quem quer um carro mais em conta. Um carro super conservado, quatro pneus bons. É um carro que 2003, 2004, que está por apenas R$ 15.900, Kenneth. R$ 15.900, R$ 15.900. Muito bem. Aqui eu tenho o que? É um Gol Geração 5, isso? Isso, é um Gol Geração 5, 2009, 2009, com limpadão e desbaçador traseiro. É um carro que a gente tem como estar financiando total. É um carro muito bom. Esse carro está por apenas R$ 26.900, Kenneth. R$ 26.900. É uma oportunidade. Muito bem, esses e outros carros que estão aqui na atual Volkswagen, você pode ligar e obter informações com a Juliana no 0, operadora 33... 8-4-34-89-32. Esse é o seu celular particular, não é? Esse é o meu celular. O telefone da loja está aí embaixo, é o 2101... 8 mil. É isso aí. Obrigado a você, Juliana. Toda joia, Kenneth. Boa tarde. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Obrigada. TV Car, negócio para a gente. É coisa muito séria. Vamos lá, próximas ofertas. Lembre-se sempre desse nome, Vidraceiro do Norte, em Vidros do Forte, em dois endereços para você. Em Governador Valadares, na Rua Espírito Santo. Liga, obter informações no 0, operadora 33-3275-8444 ou em Caratinga também, já está disponibilizando esse serviço. Faça forçamento sem compromisso. Vidraceiro do Norte, em Vidros do Forte, de volta com vocês aqui no Basílio Automóveis. Oi, meu amigo, Kennedy. Vamos lá, Vossas Excelências, tá bom? Saudade, Kennedy, de estar aqui com ofertas excelentes, como é normal aqui da Basílio Automóveis. E tem ofertas para nós hoje, né, João? Com certeza. Vamos começar com aquela S10, isso. Vamos lá, S10 2001-2001, né, 4x2, completa. É um carro de R$ 45.800, aberta a proposta, pega o seu carro na troca, financia até 60 meses. R$ 45.800, tem quanto a proposta? Com certeza, com certeza. Outra picape, L200. Essa L200 é um carro de R$ 83.800, é a Altidore. Pintura metálica, completa, um carro de muita qualidade, lembrando que o imposto já pago, R$ 83.800. R$ 83.800, isso. Vamos lá, aqui eu tenho o que, o Siena? Siena, carro 0708, motor 1.0, é o Siena Fire Celebrejo. Completíssimo, carro para R$ 29.800. R$ 29.800, vale a sua conta a proposta. Lá eu tenho o que, é Gol Rally. Lembrando que o Gol Rally, a suspensão dele é elevada, motor 1.8, com direção, vida e trava para R$ 26.800. R$ 26.800, aqui eu tenho o que, um Palio? Um Siena. Um Siena. Um Siena, com certeza. Carro de qualidade, com certeza o cliente procura mesmo, gente. É, corre, 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 porque senão vai ser vendido esse aí. É verdade, 0102, é um carro com vida elétrica, trava e alarme, 4 pneus 0, farol de neblina, pintura metálica para R$ 18.800. R$ 18.800, muito bem. Depois eu tenho o que, um CrossFox? CrossFox, exatamente. Um CrossFox, esse 2006, modelo 2007, prata completíssimo, carro de muita procedência, para R$ 36.800. R$ 36.800, aqui eu tenho um Siena. Um Palio, um modelo novo, isso, um Palio modelo novo, também no par da Basílio Automóveis, motor 1.4, completo, com roda e farol de neblina, para R$ 34.000, Kenny. Vai lá, câmera 3, mostra para mim, não, agora eu quero mostrar, aqui, eu gostei, eu vi agora, eu vi agora, eu vi agora. Tchan, 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 tchan. Apede o cinegrafista lá para mim, por favor, aquele cadete lá, aquele é uma joinha que tem aqui no parque da Basílio Automóveis. Por quê? Ah, rapaz. É um carro barato e de qualidade, que é mais importante, motor 1.8, 95, 96, né, lembrando que é motor 1.8, vinho, carro esse para R$ 9.500, pega o seu veículo na troca, pega a sua moto na troca, tem financiamento, tá, dá financiamento, então vem, nos faça uma visita. E ligue para cá, 0 operadora 33, 3212-6800, ou pelo celular, ou no celular, 0 operadora 33, 9969-2700, fala com o Eduardo. Eduardo, obrigado a você. Ô, Kennedy, mais uma vez, muito obrigado a todos. Ok, pode espantar para você, bom negócio. TVK, negócio para a gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas. De volta com vocês aqui na Autogiro, definitivamente agora para valer, tá valendo? E aí, Júlio, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Kennedy. O primeiro carro que eu tenho, tá lá, é um quê? Um Fox? Então, esse é um Fox para você que está nos assistindo, lindo, semi-novo, 0809, prata, um carro, né, muito confortável, muito econômico e super espaçoso, é um compacto super espaçoso. Esse carro, gente, hoje é uma super promoção nele aí, para 28.900 reais. Crossfox é o próximo carro? Lindíssimo, o Crossfox, a linha da Volkswagen ainda, é fantástico o carro, um carro super bem cuidado, um carro de tradição, que o pessoal já conhece pela versatilidade do carro, esportividade também. Então, esse Crossfox aí, pressão também para 30.900 reais. Outro carro que eu tenho é o Gol Geração 5. Gol G5 semi-novo também, tá começando a aparecer os golzinhos G5 semi-novo. Então, você que está interessado em comprar um Gol, que você não quer o zero, Gol G5 semi-novo. E olha só, gente, 27.900 reais. Próximo carro lá é Fiat Uno, Júlio. Então, lembrando, né, os carros zeros, nós temos, além de carros zeros, todas as melhores taxas do mercado, e esse é um Uno Way 2010 já, o modelo novo, né, e realmente preço muito bom. O Uno a gente consegue hoje, a partir de 25.990. Agora, vamos lá então, para outra linha que você, com certeza, vai apaixonar, que é a linha Renault, não é isso? Esse carro aí, gente, hoje, a partir de 49.500 reais, completíssimo, com ar, direção, vidro e trava, roda de liga. Muito bem, está para quanto é ele mesmo? 49.500 reais. 49.500 reais. Vamos agora, o Symbol, é isso aí, é outro lançamento também da Renault. Então, lembrando que a Renault está com taxas especiais a partir de 0%, né, com entrada de 50%, e o Symbol também inclui nessa aí. Uma bonificação que dá para a gente, né, você vai ganhar um brinde aí, a gente vai transformar esse em brinde, tá, e até 72 meses para pagar. Symbol, a partir de 39.800 reais. 39.800 reais. E 800 reais. O outro modelo que nós temos da Renault é o Logan. O Logan, o Logan, né, para você que assiste televisão, já tem notado aí, é o maior porta-mala da categoria, são mais de 520 litros de capacidade, tá, e o Logan oferece muito conforto, muita qualidade de carro. Eu tenho esse Logan, está sendo mostrado aí, é uma série especial, vem com som, comando de som no volante, tá, esse carro a partir de 34.500 reais, completíssimo, ar, direção, vidro, trava, som, e na pintura metálica, 34.500 reais. Olha aí, você quer dizer, eu tenho melhores informações a respeito desses e de outros carros, estão aqui na Autogiro, ligue, fale com o Júnior, 0, operadora 33. 3271-9600. Ou pelo celular. 8413-9808. Júnior, obrigado a você, ótima tarde. Obrigado, um abraço a todos. É isso aí, estou só começando, e eu tenho muitas ofertas para vocês. TV Car, negócio para a gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas.